Viação Progresso, Marcopal G7-1350 de Recife, Paranatal, carro 6208 Graças companheiro, vai com Deus, boa viagem Guanabara De João Pessoa, para Recife, a serviço da Total Um abraço companheiro, bom descanso Guanabara, serviço da Total de Recife, Paranatal, carro 6208 Carro 071-518, Marcopal G7-1200 Vinha chegando no portão, o portão estava fechando, precisa fechar para tornar a abrir Essa rodoviária do Recife é muito complicada, esse portão aqui demora muito Em seguida, Viação Bomborema De Recife para Palmares, carro 2806 Em seguida, vamos acompanhar o Marcopal G7-1800 DD Da Progresso Saindo de Recife Para Campina Grande Lá na Paraíba Braço companheiro, vai com Deus, boa viagem Em seguida, logo Caruaruense de Recife para Caruaru Caruense de Recife Marcopal G8-1800 Da Guanabara De Fortaleza para Recife Vindo bem lentamente, calmamente, finalizando a sua viagem Esse que é um dos carros mais bonitos hoje na atualidade do Brasil, né Bem devagarinho mesmo, na maciota Vai passar daquele jeito aqui no canal, hein Saiu às 19h de ontem Braço companheiro Carro semileito e leito Esse que é uma aquisição Do Grupo Guanabara Renovando totalmente a sua frota Só com o Marcopal do G8, hein E aí Viação Loco Aurora Oeste Carro 658 Traz companheiro De Caruaru para Recife Via Bezerro, Gravatá Vitória E chegando aqui na rodoviária do Recife Finalizando a sua viagem Viação Boborema De Vitória Para Recife Carro que está com um zói só Só tem um farol ligado Só uma parte A parte esquerda na qual você está vendo Esse vídeo Na parte direita do motorista Só corrigindo de Recife para Vitória O itinerário está como se fosse de Vitória para Recife Mas é de Recife para Vitória Lembrando que eu já fiz a viagem aqui Tem aqui no canal De Recife para Vitória E de Vitória para Recife Viração Boborema 22-34 Prazo companheiro De Vitória para Recife Viação Real Alagoa De Aracaju De Aracaju Para Recife Via Maceió Essa é a única empresa Que tem três serviços Em um só Executivo Leito e Leito Cama Prazo companheiro Tamo junto Leito Leito Cama E Executivo A única empresa brasileira Que tem três serviços Num carro só Que beleza Muito interessante mesmo Uma empresa Que põe a três serviços Num carro Top demais das galáxias Viação Boborema De Recife Para Bonito Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. Viação logo Caruaruense, de Recife para Caruaru, via Gravatar, Vitória, Bezerro, Pombos e por fim chegando lá em Caruaru. Tchau, tchau.